E tá ligado galera, tá começando mais um vídeo. Galera, hoje é dia 3 de novembro, é o dia da minha cirurgia. Agora é 9, não, agora é 10 e 10 da manhã mais ou menos, é às 11 e meia cirurgia lá. E daqui a pouco o seu ferno tá passando aqui pra me buscar, tá nisso também, que vai junto. Então eu já tô começando o vlog da cirurgia aqui agora, né galera? Então, tô terminando de me arrumar, vou botar a camisa aqui agora. E daqui a pouquinho eu já mostro um pouco da estrada pra vocês, nós indo até lá. Eu não vou filmar muito, que é o seu fernando que vai estar dirigindo, ele às vezes não gosta muito. Enfim, mas lá eu mostro mais pra vocês, beleza? Então eu vou terminar de me vestir aqui e já volto pra vocês com um pedacinho da estrada e assim, beleza? Então, bora! Galera, já tô aqui no hospital, chegamos agora. Estamos aguardando pra ser chamado, né, meu amado? É bem rápido aqui, galera. Já chega, já eles são despachados, são resolvidos, né? Vamos ver, até daqui a pouco. Galera, chegamos aqui no quarto agora. Mostra aqui o banheiro, meu amado. Aqui tem o banheiro. Deixa eu ver, tomar banho aqui, ó. Não tem box, nada, mas tá lá desse. É hospital, né? E aqui, aqui é a cama que eu vou ficar, lá provavelmente é a Thalice, né? Será que é só pra nós? E aí, galera, e olha como é que eu tô. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem o nome de um paciente, vamos ver. Não tem, né? Não tem nome do paciente. Não, mas tu vai ficar na cama, acho, dormindo. Sim, mas não tem nome, não tem de casa, né? Galera, eu vou aqui, ó. Eu tenho que botar essa touca aqui também. Bota a touca aqui em mim, meu amor. Olha, galera, e atrás, ela é aberta, mas tá amarrada, né? É uma bata de segredo. Ih, tô com uma cueca, galera. Eu não vou mostrar pra vocês. Tô com uma cueca cirúrgica, que é desse mesmo material aqui. E ela não coube, já rasgou. Mas é isso, pessoal. Daqui a pouco mais eu volto. Eu não sei se eu vou conseguir gravar depois disso, tipo, no caso da cirurgia, né? Mas quando eu voltar pro quarto, aí... Mas falando qualquer coisa. Agora é o que, amor? Agora é 11h30, né? Exatamente. Eu ainda não fui chamado pra lá, pra dentro. Mas a mulher já disse que logo, logo eu já vou. É isso. Então, até daqui a pouco. Então, pessoal, agora eu não fiz a cirurgia ainda, né? Esse aqui é só o preparativo pré-cirúrgico, né? Então eu já tô com catéter aqui, tô com soro. Soro fisiológico. E ela colocou também nas duas pernas, galera. Mas eu vou mostrar só uma. Essa meia... É as meias elásticas pra... É. Pra sair e circular. Melhorar a circulação. É. E aí, ela disse que a cirurgia vai ser na parte da tarde, galera. Agora é meio-dia e o que, amor? Meio-dia e cinco? Meio-dia e dez? É por aí. Nem sei, mas acho que... E ela disse que é pra eu descansar. Ó, galera, meio-dia e seis. É. Então, eu vou... Dormir. Tá tendo o campeonato de LOL hoje, galera. Vai dormir. Afinal, eu vou assistir esse jogo e depois eu vou dormir. E é isso, galera. Eu vou atualizando vocês aí. Mas não fiz a cirurgia. Se ele não atualizar, atualiza, viu. É. E aqui... Agora é só o primeiro procedimento. Ah, ela viu minha tensão arterial, tudo. É, os primeiros... Viu se eu tinha febre, né? Viu a temperatura. Pronto. E colocou o cateter, colocou o soro, colocou a meia e é isso. Anotou uns dados ali, pediu alguma coisa, se eu tinha alergia e tal e é isso. E agora estamos aguardando pra fazer cirurgia. Não sei que horas que vai ser. É, por outras vezes. É, por outras vezes. Vai ser na parte da tarde, né? Duas horas, eu creio. É. Mas pronto. Já estamos aqui. Agora eu vou ver um campeonato mundial de LOL. E depois mais a gente volta com mais atualização, conforme tem atualização, beleza? Então, galera, eu estou passando aqui pra dar um feedback, uma atualização pra vocês. Agora são. 5 e 33. Uma hora entrou pro bloco, eram 5 e 15, que as meninas vieram buscar ele. Agora a gente vai aguardar. Eu só estou passando aqui pra dar umas atualizações, então eu estou aqui sozinha esperando. Agora, quando ele vier, eu volto com vocês. Galera, estou voltando aqui pra dar mais uma atualização pra vocês. Nós já se passaram duas horas e nada deraí. Agora já se passaram. na sala de recuperação. Na sala de recuperação. Enfim, não sei. 15 minutos. 15 minutos que eu estou aqui, né? Sim. E galera, eu fui pra lá às 5 e 13, eu estava olhando no relógio, que eu passei assim, cheguei lá e fiquei mais uma meia hora parado antes de fazer a cirurgia. Depois eles colocaram um ar assim, um negócio pra eu dormir na veia e aí pronto, acordei e era 7 e fiquei uma hora e meia entre o processo e dormindo, né galera? E acordei. E agora estou no quarto já, estou com o tapice xixi e cocô, mas é, diz que é ilusão, vamos dizer assim, mas estou bem, não estou com dor nada, mexo as pernas, está tudo certo, galera, beleza? Depois mais pra frente eu vou atualizando mais vocês aí, mas pra já é isso. Vai vendo. Galera, agora é 10 e meia da noite e a mulher veio fazer um chazinho pra mim e bolacha Maria, vem 4, 5 bolachinhos dentro de um pacotinho, eu já comi um agora. Muito bom pra comer o outro. E depois ela vai trazer fruta e ela pediu se eu queria sopa, ela disse que eu não tomo sopa, que ela não vai trazer. E vai trazer daí banana e maçã e talvez pão, mas isso aí depois. E trouxe água também, galera, mas é isso. Já só pra atualizar vocês, né, que agora estou fazendo a primeira refeição então do dia, bolacha Maria e chá, beleza? Vai vendo aí. Galera, agora é meio dia e 20 já. Do outro dia, né, tá na hora do almoço, tem uma carninha de porco aqui com uma face e arroz e aqui tem cenoura e tal, mas não como. Aí eu vou deixar de lado. E essa aqui eu deixo a patalice e a sopa eu deixo a patalice também. E galera, o médico tá pra passar aqui agora, daqui a pouco, não sei que horas, pra ver se eu vou ter alta já daqui a pouco ou não. Eu já caminhei aí uns 10 minutos pelo quarto pra movimentar. e ontem à noite que eu tomei banho, galera. Mas daí me baixou a pressão lá. Tive que ficar meia hora sentado no vaso, mas depois que eu consegui sair, tomei banho, me limpei que tá saindo um pouco de sangue ainda. Mas é isso, galera. As atualizações aí. Agora eu vou comer e daqui a pouco o médico vai passar aí pra liberar a gente. E depois mais eu faço mais qualquer coisa de take aí, beleza? Galera, já tirei a sonda ali, o saquinho, né, que fica saindo urina e sangue e tal. Tirei. O médico já veio aqui e já me deu alta. Mais uns 40 minutos, assim. Faz uns 10 minutos que o médico veio aqui e me deu alta. E mais uns 40 minutos aí, mais ou menos, pras enfermeiras virem tirar o catéter, as coisas aqui. Pra ficar pronto pra ir embora, galera. Mas já tô de alta, já tô liberado. E o vídeo do vlog hospitalar aí vai acabar, né? Não sei se eu vou acabar agora ou se chegando em casa eu acabo ele. Mas basicamente eu tô liberado. Já tô sem sonda, tô sem nada. Já liberaram a mamba negra. E é isso. As enfermeiras já vieram aqui e já arrumaram pra um lado, pro outro. Agora é só ir pra casa, tomar um banho decente. E é isso, galera. Mas eu provavelmente atualizo vocês depois aí e vão falando. Mas tamo tudo liberado já, beleza? Então, até daqui a pouco. Tchau! Tá ligado, galera? Agora tô aqui, ó, na frente do hospital. É 1h45 da tarde, galera. Já tô tudo liberado. Tamo só aguardando o seu Fernando chegar aí. E a única orientação é tomar bastante água. Posso comer tudo normal. 3 litros é pouco. É. É isso aí, né? Se tomar um tererézinho, tá nice. Mas, galera, já terminamos tudo, então. Eu só vou acho que terminar o vídeo, acho que vou terminar lá em casa só. Aí eu falo algumas coisas lá, beleza? Mas 1h45, tamo tudo liberado do dia 4, né? Hoje é sábado, dia 4. Beleza? Então, até daqui a pouco pra finalizar o vídeo. Fui! Então, galera. Tamo aqui pra finalizar o vídeo. É... Só pra dizer, né? Hoje é dia... Quando eu tô gravando esse vídeo, é dia 9 do 11, né? Uma quinta-feira. E já aproveitar, né, galera? Que hoje é dia 9 do 11, que é aniversário da nossa mãe portuguesa aí, a Dona Albina. Mandar os parabéns pra ela. A gente já comemorou a festa dela, tá? Fizemos até um take, um final aqui em casa, né? Deixa eu só mostrar pra vocês ali bem rapidinho. Ó, galera. Foi o finalzinho da festa dela. 60 anos, tá? Aqui, ó. Beleza? 60 anos. Ela fez um bolinho ali de maçã, acho que é, não sei. Enfim, tomamos uma champanhe, tomamos Coca-Cola, enfim. Então, né, galera? Mandar aí meus parabéns pra Dona Albina aí. Que ela nem vai ver esse vídeo, né? Mas fica aí já salvo e eternizada nos vídeos aí, beleza? E, galera, eu deixei pra terminar o vídeo da cirurgia. Que é esse vídeo que você tá vendo aqui agora. Quase uma semana depois do que eu fiz a cirurgia, né? Porque eu queria contar pra vocês como é que aconteceu durante essa semana, né, galera? Então, sábado, eu cheguei em casa, depois que vocês viram aí nós lá fora do hospital e tal. Eu cheguei, não tinha dor, não tinha nada. Parecia que eu nem tinha feito cirurgia, galera. Tava muito bem, assim, normal. Não tinha dor praticamente nenhuma, assim, né? E por que, galera? Porque eu tinha tomado uns 200ml de um soro de remédio pra dor lá. Então, eu tava, assim, sem dor, né? No domingo, galera, que foi um dia depois, né? Ah, e aí o médico me passou antibiótico, que eu tô tomando ainda. Tem mais uma meia cartela ainda. Vai mais uns... Vai mais uns 5 dias, mais ou menos, tomando. O médico disse que é pra tomar até o final. Então, eu vou tomar até o final. E tô tomando anti-inflamatório. Então, antibiótico, anti-inflamatório. Anti-inflamatório eu tomo 2 por dia, né? Então, eu tomo às 8 da manhã, às 8 da noite. E tô tomando antibiótico também, uma vez por dia. Sempre no mesmo horário, junto com um dos remédios ali, no caso, que é na parte da manhã. E, domingo, eu acordei, então. Virei de sábado pra domingo. Fui dormir até razoavelmente cedo. Eu e a Thalice. Levantei, normal, sem dor, galera. Mas quando foi meio-dia ali, por uma hora da tarde, começou uma dor de cólica renal, assim. Não de cólica. Porque a dor de cólica, ela não passa, né, galera? E ali eu sentia que latejava, assim, que dava dor. Mas ela dava forte e parava. Dava e parava, dava e parava. Então, fiquei domingo com dor. Tomei remédio. Tomei um outro anti-inflamatório no domingo, à 1 hora da tarde. Quando eu tava com dor ali. E aí passou, né? Beleza. Daí depois... Ah, e depois comecei a tomar bastante líquido, galera. Tô tomando, sei lá, tipo, no mínimo, 3 litros de água por dia, todos os dias, praticamente. Tá? Isso, domingo. Na segunda, também tive dor, galera. Só que daí foi lá por umas 4 da tarde, mais ou menos. Mesmo tomando remédio às 8 da manhã e às 8 da noite. Quando foi umas 4 da tarde, comecei... Tive a mesma dor que eu tive no domingo, galera. Aí, tomei o anti-inflamatório aquele, o extra, também, lá por umas 4 horas da tarde. E, galera, esqueci de comentar, né? Mais domingo e toda essa semana, urinando bastante sangue, galera. Bastante pedaço de coágulo, assim, de pedra também, que tava ali. Bastante dor pra urinar, galera. A primeira urina do dia muito doída, parecia que tava arrancando tudo por dentro. E depois, no final do dia, conforme eu ia tomando água... Então, de noite, já doía bem menos do que de manhã, né? Mas, segunda-feira, acordei. A primeira urina muito doída também, galera. E aí, conforme eu vou tomando água, vai tomando água. De noite, já chega a urina já bem mais clara, né? Que sai bastante sangue, galera. É normal, né? E vai ficando mais clara. Então, no domingo, saiu praticamente uma Coca-Cola, assim, de escura mesmo, galera. Muito escura, muito sangue, bastante dor. Na segunda, já foi um pouquinho menos. Na terça, foi um pouquinho menos. E aí, galera, eu tive dor só no domingo e na segunda. Essa dor extra, digamos assim. Na terça-feira, já não tive dor. Aí, o remédio das oito... Das duas oito, né? Da oito da manhã e da oito da noite. Foi suficiente. Na quarta, que foi ontem, eu tive um pouquinho de dor. Mas não cheguei a tomar remédio, passou. Mas ainda já... Já a urina já um pouco mais clara, com menos sangue. Mas ainda sai sangue, galera. Sempre que eu acordo, tem bastantinho sangue. Mas agora já tá... Tu vê que tá bem vermelho e tal, mas já muito menos, né, galera? Então, hoje, galera, que foi quinta-feira... Eu não... Eu não acabei o procedimento ainda, bem dizer, né? Eu vou tirar o duplo Jota, que eu tô com ele no rim até a bexiga, né? É duas argolinhas, assim, num fiozinho de silicone, né? Eu vou tirar dia 14, né? Então, eu ainda tô com... Eu ainda sinto um desconforto, de repente, como eu deito e tal, mas já tô... Praticamente a primeira e a segunda dor do dia, as que mais doem, as outras já doem bem, bem menos, assim. Vamos dizer... Dói, assim, 20% da dor que eu tava sentindo no domingo, tá? E na segunda, tá? Já dói bem menos. E é isso, galera. Tamo recuperando aí. Provavelmente eu vou fazer outros vídeos falando como é que vão ser o processo aí. Dia 14, lá quando eu for tirar, provavelmente eu vou gravar, eu vou dizer também como é que já tá aquele dia. Aí no dia 14, assim, acho que eu vou fazer uma atualização final mesmo, né? É... Da data de hoje, então. Esse vídeo vai amanhã pro ar, né? Hoje é dia 9 do 11. O vídeo vai dia 10, que é quando você tá vendo esse vídeo hoje, é dia 10, na sexta-feira, tá? Dia 10 do 11. E dia 14 eu vou lá tirar o duplo J. Então ali pela semana do dia 14, ou de repente na outra, vai ter uma atualização do resultado final, como é que eu tô, tá? E aí você vai ficar sabendo. Mas, galera, é isso. Tô tomando bastante líquido. A única orientação que o médico me deu foi tomar bastante líquido mesmo. Eu tô comendo a mesma coisa que eu comia sempre, assim. Tô cuidando um pouco, claro, mas... É... Bastante líquido, galera. Teve um dia que eu tomei, tipo, 6 litros de água, galera. Tô falando sério. Tô fazendo bastante tereré, chimarrão... Coca-Cola eu tomei só hoje, galera, que teve a festa da Dona Albina. E no dia lá, tá? No dia que eu saí do hospital eu já tomei uma Coca-Cola. Mas depois eu fiquei essa semana aí sem tomar nada de refrigerante, galera. Aí hoje tomei. Mas pronto. É isso, galera. Então as atualizações são essas, né? Eu ainda tô fazendo xixi com bastante sangue, assim. Se vê mais vermelho do que amarelo ou do que branco, vamos dizer assim. Tá? Mas já sinto bem menos dor no dia a dia. Menos vontade de mijar, galera. Porque antes, a cada 15 minutos eu tinha vontade de mijar. E às vezes parece que eu tô fazendo xixi na roupa, assim, galera. E nem tô, tá ligado? É porque o duplo J dá essa sensação, sabe? Às vezes eu tinha acabado de sair do banheiro, eu vinha pra sala e, putz, preciso mijar de novo, sabe? Então dá essa sensação, assim, é bem ruim. Mas é isso, galera. Agora, hoje, assim, acredito que a mulher já vão estar bem, bem, assim. Ainda dói essa primeira urina, mas já tá bem, bem boa, assim. Já tá tudo se normalizando, né? Beleza? E acredito que depois do dia 14 ali, mais uns 3, 4 dias. Então até o dia 18, mais ou menos, aí já tô 100%, né? Beleza? Mas lá no vídeo do dia 14, quando eu gravar e quando ele for pro ar, eu passo a atualização final pra vocês, beleza? Então esse vídeo, galera, vai ficando por aqui. Mais uma vez, considera se inscrever no canal. Deixa o like, comentário, curte, compartilha, aquelas coisas todas que você sabe. E é isso, galera. Até um próximo vídeo, até uma próxima cirurgia aqui no canal. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti